Com 12 mil BTUs, esse ar-condicionado portátil da GRI é ideal pra refrescar ambientes de 12 a 15 metros quadrados. E, gente, ele conta com 4 velocidades e funciona de 3 modos. Climatização, ventilação e desumidificação, que deixa o ar da casa mais saudável sem aqueles fungos e mofos, sabe? Além disso, ele vem com essa função Sleep, que mantém a temperatura do ambiente bem equilibrada, pra você ter uma noite de sono bem tranquila e confortável. Afinal, ninguém merece dormir no calor, né? Ah, e tem mais essa função Timer, que serve pra programar o tempo que o aparelho vai ficar ligado e é uma boa pra economizar energia. Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, consegui te ajudar?